Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble I just wanna drop my jay, girl, it down to the floor Um, dois, três, quatro Óculos escuros, viagens e roupas caras Quero a vida de uma super-star Modomo, motorista e um guarda-costas Eu sou a nova estrela que todos adoram Hoje rolê com as meninas, no baile nós tamo em casa Senta e rebola por cima, elas abre a piscina em brasa Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco e arrastar no chão Descer pra correr perigo, é terror nenhum pro nosso esquadrão Ela sabe o que que é bom Rasta aqui, rasta aqui, rasta no chão Rasta aqui, rasta aqui, rasta aqui, rasta Vem que... Mandando ver No vício da batida, querendo se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer Faço o ver, mandando ver No vício da batida, querendo se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer Faço o ver, vai passar mal Vira o seu amante com meu... Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu Já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Pensa adeus, vem fia, não tô de ousadia É, mas rebolando desse jeito é covardia Pensa adeus, vem fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa adeus, vem fia, não tô de ousadia É, mas rebolando desse jeito é covardia Pensa adeus, vem fia, não tô de ousadia Pensa adeus, vem fia, não tô de ousadia Pensa adeus, vem fia, não tô de ousadia Pensa adeus